As mãos seguram firme a tocha. A Olimpíada Colegial Guarulhense foi aberta no último dia 11. Mais de 8 mil pessoas lotaram o ginásio poliesportivo Tomeuzão para acompanhar a festa. A Olimpíada Colegial Guarulhense completa em 2010 40 anos de existência e mais uma vez superou a meta de 100 escolas participantes. Como todo ano, muita emoção, sucesso, 120 escolas, quase 20 mil alunos e achei maravilhoso. Na cerimônia de abertura, algumas boas surpresas. O Colégio Progresso deu uma demonstração de disciplina com um marcha soldado e mostrou muito equilíbrio. Os atletas da terceira idade também marcaram presença no desfile e foram muito aplaudidos. Depois da entrada das escolas, a bandeira dos Jogos foi erguida e um juramento com os ideais olímpicos de esportividade foi feito. O PDC realmente o regulamento está adotado. Cada ano que passa você vai ter mais alunos participando, mais alunos conquistando troféus. A OCG, como é conhecida, começou em 1971, quando cerca de 15 escolas participaram. Hoje, a Olimpíada é considerada o maior evento interescolar do país. É bom porque é para divulgar o esporte olímpico para o pessoal, para a molecada que sai da escola, porque é daí que sai nosso futuro atleta olímpico, medalhista. Os atletas disputam 15 modalidades diferentes e a competição vai até o dia 25 deste mês. Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Olimpíada é considerada o site www.guarulhos.sp.gov.br